Me trata bem, mas aqui é a Ceilândia e Panaltina, são os lugares que eu levo no peito, tá ligado? Por vários motivos, várias vivências, aê, aê! Mais uma vez campeão, sendo sim ou sendo não Todo mundo é campeão, quem viu oportunidade não é em vão Quem luta na conduta pra ter comida e pão E também se assusta quando corre o rojão Cidade, alerta, não passa ilusão Estou em alerta fazendo improvisação A mente esperta, ela faz a fricção Eu não esqueço da novela, a mente já faz malhação E poucos acreditam, outros tem uma unção Obrigado senhor, colou oportunidade em vão Se eu já tô aqui, entre os beck e viela Que eu mandei a Rima Bela, foi lá dentro do vagão E tem Lauzinho, tem Bill House e quer inspiração Tem Jeff e o Temo Gomes que fizeram a participação Tem o FB, Frido, o RCT Todo mundo pra fumar o THC lá do Verdão E aí mano, eu quero que legalize essa porra Mas antes disso, eu quero que fala dessa lesa Porque cê tá ligado que a rimana é indefesa Antes de legalizar, eu quero comida na mesa Sair da pobreza, rima, sutileza Ter a minha princesa, ter minha realidade, ter minha defesa Eu não sou um cara bom, muito menos sou ruim Não é aplausos pros outros, muito menos pra mim É pra todos que ficaram assistindo, presenciaram Desde o início, o meio, até o fim Valeu aí